Avançando aqui com boa ação, tomou a terceira, avança, tomou a segunda colocação e Dani Avat, mantendo a dois copos de vantagem, Dália Austrália sempre ganhando terreno, tentando descontar para lutar pela primeira colocação e Dani Avat vai se defendendo, mantendo a um corpo, um de luz de vantagem, cruza a faixa final, Dani Avat, Dália Austrália, Ramayana, Vispiagia, Serra Pelada, até a última, que foi Folhinha Encantada, vamos aguardar para cá. Vitória de ponta a ponta da Dani Avat, primeira vitória aí do C. Henrique, pois que voltou aí da Índia, largou a Dani Avat, fez questão da ponta, como ela sempre...